E pra surpresa de zero pessoas, Venezuela determina a captura de membros da oposição, parlamentares são acusados de usurpação de funções e traição, né, olha só. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse que a justiça emitiu uma ordem de captura contra três ex-deputados da oposição no início da semana e o mandato das parlamentares terminou em janeiro de 2021 e ambas se exilaram na Espanha e nos Estados Unidos. As ex-parlamentares são Dinorá Figueira, Marianela Fernandes e Auristela Vazquez. Nós as processamos e solicitamos os respectivos mandados de prisão, disse SAB. O regime do Nicolás, o senhor Nicolás Maduro, conseguiu retomar o controle do poder legislativo em dezembro do ano passado, depois das eleições consideradas suspeitas. A partir daquele mês, a oposição liderada pelo presidente Juan Gaidó passou a ser perseguida. Então é uma coisa que eu já falei pra vocês aqui em outro vídeo, né? Um movimento muito estranho tá acontecendo em relação à Venezuela. Primeiro, eles depuseram o Guaidó, que em tese seria aí aquele autoproclamado presidente da Venezuela. A Inglaterra, que tava com o ouro da Venezuela, não tava querendo entregar o ouro pro Maduro, porque falou assim, ó, você não é presidente não, não te reconheço. O governo norte-americano também chegou e falou, ó, também não te reconheço como, né? Vamos resolver essa situação aí. E de repente o Guaidó some, né? Agora com o Biden aí comandando as coisas, ou por aqueles que comandam o Biden, enfim. Agora todo mundo passou a reconhecer a Venezuela, aqui no Brasil também a gente tá prestando apoio a eles, né? A gente já teve aí o senhor Inácio falando que vai sim ajudar a Venezuela. Ou seja, dane-se se eles estão reprimindo a população e perseguindo quem pensa o contrário. A gente vai ajudar sim. Eu até chego a me perguntar, será que seriam sintomas aqui das terras tupiniquins também começar uma certa perseguição por aqueles que discordam? Eu começo a perceber, começo a observar que talvez ter uma opinião diferente do governo seja uma coisa muito perigosa aqui, hein? E eu realmente fico receoso com isso.